29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Bora, bora, Bil. Tamo indo em Montemó. Dedéu, doidinho, já, já, meia. Não, só colocou o pé, meu, velho. Tá louco, bota uma dessa toada. Caralho da jogadona, não. Aí. Tu pô? Como é que é? Bota aí, você tá pouca ideia, hein? Tô na alma. Não me diga. Hã? Tô na alma. Agora, ela encheu os camboidinhos. Aí, cê, não, não, não. Quem vai é ela. Aí, eu não me... Tá caçando ela. Tá caçando ela aqui? Foguinho ali, galera. Fala, mano. Tá caçando ela aqui. Ô, você tá chegando agora? Agora. Faz uma bolinha ali pra mim ver se esse trem vai ser meu mesmo. Da hora. Hã? Tô gravando. Vai que tá gravando. Quem é aquele ali? Você é do... Pegoraro. Tá, volta lá, ó. Ele o quê? Chama. Chama. Não, o Jack não tá fazendo nada, nós estamos usando essa geladeira hoje. É a altura, vou mostrar a altura. Hã? Não é igual pro patinete, né? Não é, não é. Aqui, ó. É a medida da patinete, só que a patinete tá no baú. Vou botar uma carroceria nela um dia, só pra você ver. Vai, vai, vai. O quê? Ó, Gustavinho, ó, Gustavinho, parece uma live aqui. Marquei um rolê ali. Duas bolinhas no... Pra mim ver se tem pressão. O quê? O quê? O meu carro? É. Tá louco. Olha o Chuck Norris aí, ó. A galera do Monte, morre. É nois. Eu vou roubar vocês. Bota que não é de plástico não, meu velho. Bota. Bota que não é de plástico não. Tá bom. Olha só duas bolinhas, cara. Sujou o carro tudo, meu velho. Não era dois zerinho não, velho. Agora eu vou lá pegar o meu. Conta pro povo aí. E aí, seu serviço? Não dá certo, velho. É só a primeira viagem. Se a segunda nunca vai ter. É só a experiência da primeira viagem no caminhão. Se eu tô só lá, cara. Ah? Se eu tô dentro daquela vida. Que que é isso aí? Isso é acessório bocal. Você tá? Certeza de ver Uma sessão Ela não estava andando Ô Gabriel Probleminha sempre dá Um probleminha sempre dá Como que é? Conjunta? Estrejunta? A junta do cabeça, olha o de Sérgio A tampa de válvula Isso é só um acessório Hoje em dia eu não ganho a galera Eu boto as inscrições Você é bonito demais, olha que as mulheres ficam te olhando Que é o final do que está fazendo O cara caiu Arrasta pra cima e me toca no meu canal Arrasta pra cima e me toca no meu canal Amiga, meu Deus é antiga É muito grande É desde o jeito da vida inteira Na minha despedida de solteiro Eu coloquei ele no grupo Capaz Estão te falando, não é? Não adianta Você mesmo foi botar o bocão no grupo Não adianta Bora, viu? Carro doido Eita carro doido Eita carro doido Nossa, olha a igreja Olha o Mike, frita-feira Está todo empendado, hein, cara Olha Olha aí, botão Olha lá, você vai sair no vídeo Chamou, olha Botão, meu, botão Ah, você é André doido aí Cadê o problema? Esquimou o relé, não Olha aí, é um doido aí Ele é caro e vende Tem um mesmo, nem esse aqui é lá É caro, mas vende Porque tem procedência, né? Ele é carinho Não é carinho, não Porque ele é caro e vende É carinho, uai Carinho O que é o caminhão que põe lá? Sai mesmo Tem procedência, né? O pessoal aqui é doido agora O patinete guardado O patinete vai no evento do charata Se ele chegar lá Pô, Leandro, low tag, né? Vou passar na porta do povo lá Tá fazendo cagada agora mesmo Aqui é cu de angulão Ô, Maico E essa mulher aí, pãe de fogão? Ô, Miguel Manda um salve pro povo aí, Miguel Aê, ó Cu de prana Ô, Maico Mil dividido por oito Tá pra ele Ô, Maico Ô Mil dividido por oito é quatro E eu explicava pra ele Ele falava Dividido Põe a vez de novo Foi vinte vezes Só que ele falava dividido Não sabe fazer conta? Vinte Põe a caminhão pra mim Vai pra por aqui não vai não? Não Caralho, Maico Uro Ah? Uro Mano A minha cara, mano Tá no evento Tem plateia Tem que botar pra derreter Eu tô semelhante na lor Lá com dó do caminhão Fiz um vídeozinho lá É Problema mulher de poeira Você nem gostou É, né Mas foi fraco Não, mas é fraquinho, né Ela só deu uma olhada Cobraba Ei, catarreta Com dó, né Do caminhão Acho que fala pro Gustavinho Não, Gustavinho Vai sem treino Porque eu não alegria Que o ministro correu Pegou o pedido Não, pano Impano Impano Aí você vê, né Se não for apresandar Eles não passam mais Pra antigamente É Guardada, meu velho Guardada Tão bonéu Tão bonéu Tão bonéu Tão bonéu Tão bonéu Tão bonéu Tem bonéu Tem bonéu Tem Se liga na mercedinha Tem bonéu Tem bonéu Laranja Tem bonéu Olá, rapazes Ô, pimentão Você é Você não passou o protetor, né Você é manisex, hein Tem coragem Ele tem uma bunda Durinha Democinha, velho Que demais Ai, que delícia Ele é demais Olha o meu carro Vamos embora nesse carro, hein Olha essa mercedinha, velho Vou gravar um pouco pra vocês Pra vocês Ele é o seu tratorão da bregadeira Se liga, velho Se liga, velho Olha o carro doido Diga lá Só o ouro O carro tá massa, hein, senhor Deixa eu falar com ele Ô, nego É porque o menino Teve que lá na casa dele Por isso que ele tá guardando a vaga O menino tirou o caminhão ali Para ali, senhor Do lado de lá, ó Nossa, deixa eu filmar esse carro Carro doido Olha aí, velho E aí, velho Se liga Massa de verdade É os guris Faz, cara, de Will Will Senhor Wilson Dianteira, massa Olha aí, velho Essas três lâminas É doida demais, né Olha aí Também, ó Tem uma nova tenda Aqui do outro lado Do lado de 5 Também com camisetas Depois passa o nome pra gente Ele tá me jogando Beleza, amigão? Seja bem-vindo aí A nosso evento Seja bem-vindo ao Hotboy Tá começando o evento Em dois Um abraço Esse também Que é massa Um abraço aqui, ó Cezinha, batata De Clementine De São Paulo Pela primeira vez De Hotboy Faz cara de zébita Um abraço Ele tá simpático Um moço simpático, né Olha que cara Tocando teclado Olha os meninos aí, ó Galera aí comprando Uma camiseta Manda um salvo Os meninos E aí? É, isso mesmo E aí, Dedé? É Black Friday? Black Friday Se não for Black Friday Eu não quero É Um buné que já faz Gustavinho Um buné ou laranja? Só se tiver buné ou laranja Gustavinho? Aê, Gustavinho Bom ou não? Tá bom? Como é que você tá? Ih, cara Sou ouro? Aí sim Comentar os cianos Oi A preta ou a maiada? A preta ou a pampa A preta ou a pampa? Normal Você quer o quê? Brama Você é Espera aí Vou lhe pedir um amigo nosso Teta Tá pra fazer só mais um favor? O que que é isso? O Dedéu queria comprar as duas Brama Duas? Duas Bora lhe comprar uma cerveja pro Dedéu É isso mesmo Minha Nossa Senhora Vamos no canal do Vulcão, hein Viado É, duas Brama Isso é? Bora lá depois tirar uma foto Meu sonho com isso Olha lá Dá duas? Pode ter só uma Dá pra ficar em gol Hoje eu falei certo, hein É Dá pra ficar em gol Minha Solveiras Rui Com as caixas plásticos Lava Jato BR-126 Master Prutas Recreio da Mataxi A energia de sina Dejota fruta Cada som Hoje é um som pra cada um Eu tô com dois som Certeza Qual o comércio de frutas Fábio da Batata Minha Solveiras Ruta Gesson Bezos Tereza Bracimento Citrus Queiroz 10K veículos Ó, só deu uma Só uma Tô bebendo, não, tô de festa Tá rolando, com certeza Tá conversando aí, pessoal Daqui a pouco pra ver o show Acompanha aqui 223 223 14h J8 O que é que é que é a primeira vez no evento, as visões de trinta A terceira festa é o CRM A realização do grupo Rápido Loucura E rodo cartas e transportes E o apoio do rádio É Chama Ó Pura, C3A um doido Ah, um inteiro, certeza Yeah Chama, chama Ó os carros doidos Vitor resco o túmulo Eu tô correndo, dá pra vitor resco, ó Vou vitor resco, ó Eu tô correndo, ó Agora pelo amor, viu pessoal? Choro do alemão, ó Procure aí, onde está perto E duas tendas de semijóias também, hein? Vermilã semijóias, Vanessa semijóias E as tendas que vêm Acessórios, camisetas A tela do Michael Pintura Vendendo camisetas e adesivos Michael Pintura, número um da galera Procura lá no Instagram Do SBT do Brasil Michael veio lá da Bahia Cama ou Timor? Isso aí A tela GRL aqui também Perto do palco É Trucker Style Com a tela azul aqui, do lado do circo Trucker Style Grande abraço, seja bem-vindo ao nosso evento Vende camisetas e acessórios, não é, amigo? Você está muito bem-vindo A TVS Truck Que está aqui no canteiro central É podido para a proteção do cinturado O grande abraço, seja bem-vindo Olha os blogueiros Dá na atenção, olha a galera Bacana presença aqui também no evento Não avança acessórios Tatuado e diabo longo Qual é a dos rapazes, Zé? Olha, nós estávamos balançando a manhã lá dentro da ar-condicionado assim Outra peça que tem alguém transando E a gente, só homens Cinco homens Olha aí Ninguém viu no Rio, não Olá, gangster Olá Tá massa, tá massa Depois nós voltamos de novo Aí galera Finalizou o evento Vamos deixar o O 103 aqui em Montemor Pra Jola aí Vai levar ele lá pra garagem Lá pra guardar Ó Você vai me emprestar o pátio Eu não vou te cobrar E eu quero ir no grau depois Vou lavar e passar a pretinha Lindo aí É isso mesmo É no grau Tá bom Jotão Valeu Então é isso aí rapaziada Que eu desci o Rony Cargas Ó o truto aí sai no canal Aí ó Sai no vídeo Ó, charada é nóis É isso aí Como é que fala seu nome aí É o Gil Gil de Campinas aí De Campinas aí Aí a esposa Vai no charada conhecido Essa esposa lá Aí ó Ah, quer conhecer a doutora Doutora Aí a doutora É isso aí então Tá bom Jot É nóis Olha a galera Charma Perfect Perfect